Olá amigos da Boc News TV, nós estamos iniciando uma nova edição do Jornal em Foque que recebe com muito prazer o vereador à Câmara Municipal de Santos Marcelo Del Bosco do PPS, Partido Popular Socialista Eu gostaria de iniciar essa entrevista, vereador, tratando de eleições municipais As eleições do dia 2 de outubro, estamos a menos de seis meses do pleito municipal de eleição do prefeito e também dos novos vereadores E nesse sentido, o vereador, a pergunta se impõe O senhor é candidato a prefeito de Santos ou vai tentar a reeleição? Obrigado pela presença Eu que agradeço, agradeço a todos vocês que estão nos assistindo também E eu sou candidato a prefeito de Santos Já está decidido? Decidido, lógico que ainda não se teve a convenção Claro Mas, por enquanto, o PPS só tem uma candidatura nossa E nós estamos trabalhando aí pra poder na convenção Junto com uma chapa forte de candidatos a vereador O PPS hoje tem um vereador, que sou eu Tentar fazer mais de um vereador Fortalecer a chapa de vereadores E ter uma candidatura pra discussão de políticas para a cidade Santos é uma cidade importante no cenário nacional Tanto o governo do estado, mas como também em todo o Brasil E nós queremos que tenha a discussão política Não pode ficar numa única proposta Eu acho que a importância é a discussão política sobre gestão Pra que possamos avançar para o futuro Muito bem, vereador, o senhor é pré-candidato, portanto, a prefeito de Santos Dependendo apenas da homologação pela convenção partidária O que deve acontecer, possivelmente, em junho, em julho Aí sim, os pré-candidatos tornam-se candidatos a prefeito A sua candidatura ou a sua pré-candidatura, vereador É de oposição ao prefeito Paulo Alexandre Vargas? Não, a minha candidatura é uma candidatura pra tentar levar uma proposta nova Melhorar o que está Eu tenho na Câmara apoiado todos os projetos que são importantes pra Santos E que se tem uma concordância da sociedade, um trabalho Nós temos apoiado os projetos do Executivo Agora, projetos que não são bons pra Santos Que a gente tenta fazer emendas, discutir A gente, se a emenda for modificativa e for aceita, nós votamos a favor Se não, nós votamos contra Eu acho que esse trabalho, talvez, essa questão de oposição e situação Isso dá muita margem pro que surgiu no passado, né? Daí dessa questão do desgoverno, dos mensalões, né? Então, assim, eu voto pela cidade Eu não devo satisfação nem ao seu prefeito e nem aos senhores vereadores Quem eu devo satisfação é a população E é essa população que nos cobra todos os dias Sobre as questões da cidade, o desenvolvimento da cidade E com isso, nós temos votado pela cidade Todos os projetos que são importantes Nós não vamos... Eu não vou mudar o... E o PPS não vai mudar o jeito de ser Até o final desse governo E nós esperamos que as discussões e que se tenham os debates Uma cidade como Santos não pode ter uma única candidatura Isso que o nosso grupo motivou para que Mesmo tendo uma reeleição Que tinha grande chance, uma reeleição para vereador De colocar a nossa candidatura E fazer um trabalho aí pra apresentar Algumas propostas que não estão sendo encaminhadas pelo Executivo Eu fiz a pergunta anterior, vereador Pelo fato de que o senhor, durante um ano Um pouco mais de um ano O senhor foi secretário do governo do prefeito Paulo Alexandre Barbosa Secretário da pasta de defesa da cidadania Isso E essa situação não lhe causaria qualquer Algum tipo de desconforto, enfim Colocando-se como um candidato Não necessariamente de oposição Mas que vai questionar, evidentemente, a vória Não, pelo seguinte Eu já tenho feito isso na Câmara E o prefeito sabe muito bem Nós não estamos tratando do lado pessoal Sim O Paulo, o Alexandre ou o Marcelo Nós estamos tratando do lado de gestão pública E nessa questão de gestão pública Nós tivemos a convite dele numa secretaria muito pequena Mas que se transformou numa secretaria que hoje Pelo número até de emendas que recebe dos parlamentares Cresceu bastante Que é a secretaria de defesa da cidadania Deixamos lá 18 programas novos Com uma equipe muito pequena Hoje está uma equipe bem grande Com uma estrutura mínima que nós tínhamos Nós também fortalecemos e diminuímos Economizamos para a secretaria Por volta de 6% do orçamento Então assim Nós fizemos o nosso dever de casa Entenda bem Eu tenho ajudado Independente de ser candidato De estar como candidato a prefeito Nós temos ajudado a cidade E tenho respeito pelo prefeito E creio que o prefeito também tem respeito por nós Porque a cidade é maior que tudo A eleição passa A cidade não passa E cada dia nós temos Eu independente de ter ou não ter mandato Eu sempre discuti a cidade Eu nasci nessa cidade Fui criado aqui E tenho certeza que todos nós queremos uma Santos melhor Tem coisas que foram feitas? Sim E eu acho que tem coisas que precisam ser melhoradas E nós estamos trazendo propostas Para melhorar essa questão Envolvendo Santos e a região metropolitana Sem dúvida o debate é fundamental Desde que um debate propositivo E em favor da cidade Candidatura, democracia Não faz mal a ninguém Agora, vereador O PPS é um partido relativamente pequeno Tem um vereador, que é o senhor E pretende evidentemente ampliar essa bancada Mas para uma eleição majoritária Há necessidade também de mais apoios Principalmente por conta de tempo de televisão Que é muito importante no processo eleitoral Nesse sentido O PPS está buscando coligações Como para a eleição majoritária Com outros partidos? Sim O PPS tem buscado coligações Tem conversado bastante com o DEM DEM Através do Democratas Através do nosso vereador e presidente Douglas Gonçalves Sim A gente tem discutido programas juntos Dos partidos Também Há uma possibilidade de uma coligação com o DEM Há possibilidade sim De uma chapa unindo os dois partidos? Sim Há uma possibilidade É um partido muito forte Um partido que tem nomes nacionais de destaque Hoje o prefeito mais bem avaliado do Brasil É o Antônio Carlos Magalhães Neto O ACM Neto Isso Salvador Nós temos trazido bastante experiências Tanto de outras cidades O caso de Vitória Que é do PPS O Luciano Rezende Tem aí trazido também Passado algumas experiências importantes Para o nosso plano de governo Então assim O DEM E tem outros partidos Que nós temos conversado Como o PMB O Partido da Mulher Nós temos conversado também Com o PRP Vários partidos que podem formar uma frente Essa frente importante E uma das questões Que eu considero assim Muito importante para essa eleição É que essa eleição Vai ser uma eleição muito transparente Eu acredito que com as redes sociais Como estão fortes Sem dúvida E não esse excesso de propaganda O candidato vai ter que ser verdadeiro O candidato vai ter que mostrar a sua cara Não adianta papel colorido Porque também vai ser provado do outro lado O que foi feito E o que não foi feito Isso em qualquer cidade do Brasil Não estou dizendo só para Santos Então eu acho que é importante Esse debate Essa discussão E quem vai escolher É que as pessoas esquecem Mas quem escolhe O prefeito Ou o vereador É o povo E as pessoas E as pessoas muitas vezes Antecipam a eleição Dizendo Aquele está eleito Aquele está Já ganhou Já ganhou Isso daí Eu já passei por algumas experiências Em 1984 Eu tinha 12 anos Mas eu acompanhei de perto A eleição do Justo e do Lara É verdade O saudoso Lara O mais saudoso Lara Que eu gostava muito Meu pai apoiava O Del Bosco Amaral Apoiava o Justo O Justo E nós tivemos aí Aliás Foi a única grande liderança Política da região Que apoiou o Jaldo Justo Foi exatamente o deputado Del Bosco Amaral E a gente todos do lado de lá É verdade Depois de 88 Nós tivemos até o inverso A prefeita Thelma de Souza Saiu lá de trás Era a terceira Era a terceira colocada E ganhou do Del Bosco Por pouquíssimos votos Então assim É um trabalho E nós temos exemplos Mais recentes São Vicente Guarujá O importante É sempre discutir E como você disse no início A democracia Sempre discutir A questão de gestão Porque hoje A população está de olho Ela não está querendo saber Se o cabelo de um é assim Se a roupa do outro é assim O que está querendo saber É se tem gestão E se vai cuidar Da cidade onde ele vive Propostas Gestão E sobretudo Honradez Com certeza Isso é fundamental Hoje No Brasil Diante de tanto Descalabro Que todos nós estamos vendo É preciso sobretudo Que o político Que o candidato Aquele que se apresenta Seja um homem honrado Seja enfim Um cidadão Uma cidadã Honrado Sobretudo É isso que a população quer Gente honesta Isso é uma obrigação Mas diante do que nós temos Passa a ser Com certeza Com certeza É assim que se vê hoje O quadro político E é o que se espera Da eleição em Santos E em todo o Brasil A discussão propositiva A discussão Democrática Aberta A todas as correntes Do pensamento Teremos muitos candidatos A prefeitos Começou com um cenário De dez candidatos A prefeitos É muito Mas nós já sabemos Que tem algumas candidaturas Que ou não vão sair Ou vão sair ao legislativo Nós temos visto Ou o outro Eu tenho acompanhado bastante Lido bastante Eu sempre me remeto muito ao passado Santos E tenho estudado Alguns prefeitos Da nossa cidade O prefeito mais jovem Da nossa cidade Não foi o Paulo Alexandre Foi o Silvio Fernandes Lopes O Silvio fez um trabalho Arrojado naquela época Quando nós ainda Estávamos engatinhando Em 1957 De 1957 a 1961 Foi o primeiro mandato E eu tive assim Uma Tenho lido Os trabalhos O que era O projeto importante Porque isso vai remeter Agora para o futuro E depois O trabalho Do Oswaldo Justo O trabalho Do próprio Paulo Barbosa O trabalho Do João Paulo O trabalho Do Beto Mansur Eu tenho me aconselhado Bastante Outro dia Eu estive em Brasília Com os deputados Da região E conversei muito Com o ex-prefeito Papa A respeito Da cidade E não Nada Política eleitoral Sim Política Recolhendo experiências Recolhendo experiências E uma das coisas Que eu acho Que falta aí Não só Aqui em Santos Mas para todos os prefeitos É usar bem Os nossos deputados federais E os nossos deputados estaduais Eu digo isso Porque o Oswaldo Justo Ele poucas vezes Foi a Brasília Porque ele tinha lá Na verdade foi uma vez Uma vez Uma vez no mandato Uma vez no mandato Só que ele tinha lá O Gastone Rigg E o Del Bosco Amaral Fazendo tudo Ele dizia Essa é a função Essa é a função Então eu tenho que ficar na cidade Claro Ele tinha outros deputados estaduais Experientes O próprio Lara Claro Na época O Emílio Fabiano Você entendeu Fabiano Pessoas que podiam levar as propostas Lógico que em São Paulo Você está aqui Há uma hora de carro Sim Mas você Então naquela época Eu me lembro Do asfaltamento Do Jardim São Manuel Onde Onde se fez Todo o bairro Uma emenda Do Del Bosco Amaral Com a ajuda Do Gastone Rigg E que na época O ministro Não vamos ter O justo nem precisou E a Brasília Foi o Gastone E o Del Bosco Que foram lá E resolveram o problema Então assim São essas questões Importantes Que nós temos que Assim que acaba O período eleitoral Assim que acaba O período eleitoral Juntar todas as forças políticas Porque a nossa região Tendo a importância Que tem no cenário nacional No cenário paulista Tem tão poucos Investimentos Como as outras regiões Do estado Nós elegemos Acabamos eleger Nessa eleição Santos elegeu Um deputado estadual Que é o deputado Paulo Correia Certo? E que muitas vezes Não é tão bem usado Independe do Caio Ser o filho Do vice-governador Que é um excelente deputado Mas o nosso Deputado estadual Paulo Correia Tem condições De fazer um trabalho Para a região Mas principalmente Para a nossa cidade Nós temos em Brasília Dois deputados Da cidade Dois ex-prefeitos Que nós poderíamos Cada vez mais Poder trabalhar Eu hoje vejo O ex-prefeito Beto Mansur Que tem uma função Administrativa Na Câmara Mas também Que tem um acesso E que pode fazer Porque o prefeito Tem as verbas necessárias E o prefeito Papa Que é um técnico Em saneamento E gestão pública Mostrou isso Quando foi prefeito Da cidade Porque a cidade E é o que eu tenho percebido De muitos prefeitos Às vezes os prefeitos Misturam O lado privado Com o lado público Não consegue Dividir na cabeça E na sua mente Que uma coisa É a gestão pública Outra coisa É a questão privada Eu não posso fazer Tudo que eu quero Na gestão pública Porque existem normas Existem regras Leis E muitas vezes Não é aquilo Que a sociedade quer Então às vezes Você abre um equipamento Que não tem necessidade E você acaba Tendo uma discussão Com a sociedade Então por esses fatos Que é importante A participação da sociedade E com a participação Da sociedade Com certeza Uma cidade Como Santos Uma cidade Que ao mesmo tempo Ela é grande No volume De coisas A gestão A questão do porto Mas que possamos Ter aí um trabalho Conversando com Cada morador Dessa cidade E aí Eu digo Que fazendo isso Independente do resultado Vai ser positivo Para todos da cidade Para o executivo Para o legislativo E principalmente Para os munícipes Sem dúvida Vereador Falar um pouquinho agora Das eleições proporcionais Que também são eleições Muito importantes Eleição dos vereadores No caso de Santos Como é que o PPS Está se organizando Se preparando Montando uma chapa Enfim Pode haver coligação Também na eleição proporcional Bom O PPS Ele tem Ele tem um apoio Muito grande Do PPS Nacional Deputado Roberto Freire Dos deputados federais Tem um apoio muito grande Do nosso Tanto Presidente estadual Davi Zaya Quanto Nosso coordenador regional Que é o Barreto Que foi vice-prefeito De São Vicente Secretário estadual E o PPS aqui Ele está com uma administração nova Por volta agora Está fazendo um ano Estava bem machucado Aqui o PPS E aí Houve um trabalho Do senhor Ângelo Pérez E o senhor Ângelo Pérez Vem desenvolvendo Não só Na questão De arrumar a casa Questão de documentação Tudo isso Mas também trazer novos quadros Foram trazidos novos quadros Para o PPS Nós tivemos aí Uma baixa Que De mais de seis Quase dez mil votos Da chapa anterior Sim Que saíram Foram para o lado Do governo Isso antes De até de se pensar Em candidatura Em pré-candidatura Acabaram sendo Indo para partidos Ligados ao governo municipal Mais até o PSDB E o PSD E só que nós Começamos a montar Novos quadros Novos quadros Claro E quadros antigos Do PPS Que estavam Só fazendo política Não política Eleitoral Acabaram Querendo participar Desse novo processo Como o caso Do ex-vereador Renato Guimarães Que é candidato Aí No PPS Na chapa E trazendo outros Quadros importantes Com a vinda do Cristóvão Buarque Para o partido Veio também O pessoal do PDT Que veio junto Com o Cristóvão Buarque Então esse pessoal Começou a fortalecer Essa chapa E hoje A diretora Isaura O próprio ex-vereador Nobel Soares É candidato Pelo PPS Nomes novos Empresários Gente da educação Da saúde Também É candidato Pelo PPS Então isso Do esporte Nós temos aí Gente da canoagem Então isso dá Um fortalecimento Muito grande E nós acreditamos sim Que o PPS Vai crescer O número de representantes Na Câmara Municipal de Santos Muito bem Tá aí Um desafio Tanto para o PPS Que até pode Pensa em coligação Na proporcional também Sim É assim Tá aberto a coligação Tá aberto Nós temos que A chapa completa Mas o bacana Nós tivemos aí Esses dias atrás Uma reunião Do PPS E nós ficamos Muito impressionados O próprio Ex-deputado Del Bosco Amaral Que esteve presente Falou Da miscigenação Que se tem A chapa do PPS E também Em todos os cantos Da cidade Nós temos Pessoas que representam O PPS Independente Se vai ser Ou não Candidato Essas pessoas Vão estar levando Os trabalhos Do PPS Os projetos Do PPS Para frente Então acho que Teve uma fortalecida Grande E o apoio Do Diretório Nacional E do Diretório Estadual Muito bem Vereador Nós teríamos Muito mais a conversar O senhor sabe Mas o nosso tempo Somos limitados Pelo tempo Estamos chegando ao final Eu queria reservar Um minutinho Para as suas considerações Finais Para as suas despedidas E desejando ao senhor Boa sorte Nessa empreitada Como pré-candidato A prefeição E também ao PPS O partido Que o senhor dirige Em Santos Na eleição Para vereador Muito obrigado Pela presença Eu que agradeço Agradeço a vocês E o serviço O importante serviço Que vocês fazem A democracia Como sempre Passando as informações A todos os munícipes Através da internet Abrangendo aí O mundo inteiro E quero dizer o seguinte O importante da política É você ter a seriedade É você ser você mesmo Não um ator Sim Porque muitas vezes O político Acaba sendo um ator Onde ele quer No trabalho Eleitoral Ou mesmo No dia a dia De político E em casa Ele é outra pessoa Nós temos que eleger Pessoas Qualquer cidade Que seja Pessoas que não sejam Atores E sim seres humanos Porque seres humanos Vão ter a sensibilidade De sentir o que é melhor Para a população Muito obrigado E um abraço A todos vocês Muito bem Este foi o vereador A Câmara Municipal de Santos Marcelo Del Bosco Do PPS Partido Popular Socialista Que participou Desta edição Do Jornal em Foto Agradeço muito Os nossos amigos Internautas Ao nosso convidado E a todos vocês Aguardando Até a próxima edição Do Jornal em Foto Muito obrigado E até lá Até a próxima global To Jornal em Foto A Foto Legenda Adriana Zanotto